Alô, meu amigo e minha amiga, alô, meu companheiro e minha companheira de Arquibancada, na arquibancada.com, seja muito bem-vindo, você que está me assistindo aqui no portal na arquibancada.com, se inscreva aqui também, no portal você consegue se inscrever. No final desse vídeo, vá lá embaixo e deixe o seu like, portal na arquibancada.com, trazendo muitas informações sobre o futebol brasileiro, e eu, Jonas Stelman, setorista do Flamengo, no Rio de Janeiro, do portal na arquibancada.com, venho agora trazendo para vocês as últimas informações sobre o clube de regatas do Flamengo. E você que está me assistindo no canal JSFla, meu companheiro e minha companheira de arquibancada do Maracanã, seja muito bem-vindo, vamos falar algumas coisas importantes, um vídeo bem rápido, um vídeo papum, um vídeo on fire, trazendo aqui para vocês as últimas informações. Aliás, três informações importantes. A primeira informação, Wendel, novo jogador do Flamengo, segundo o jornalista Thiago Asmá. Thiago Asmá trouxe a informação de que o Wendel está fechado com o clube de regatas do Flamengo. Uma segunda informação, o Flamengo avança nas tratativas por Wendel, mas um volante pode estar pintando no clube de regatas do Flamengo. Vamos atualizar também a situação da partida de hoje entre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians vão vir com muitas mudanças para a partida de hoje. Vamos começar falando, então, rapidamente sobre o jogo de hoje na Arena Neoquímica, né? Nós iríamos para lá, porém, nesse sistema novo da CBF de credenciamento, infelizmente nós fomos negados para essa partida, assim como outros companheiros de imprensa. Vamos trazer as informações do Flamengo, que já esteve perto da zona de rebaixamento nessa temporada, mas conseguiu melhorar a sua posição na tabela. Atualmente, o rubro-negro, o carioca, o oitavo colocado com 21 pontos. Está a 8. O Flamengo está chegando a 8 pontos do líder Palmeiras, que está com 29. O Flamengo vem de uma vitória de 2x1 contra a equipe Santista, beleza? Mas tentando melhorar suas posições aí na tabela do brasileiro, os dois times se enfrentam hoje em São Paulo. É um confronto que também antecede os compromissos das equipes na Libertadores da América e também na Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, um jogo que está completamente aberto, enquanto o Corinthians vai enfrentar o Santos. O Corinthians, na primeira partida, deu uma sapatada no Santos e aí está com a classificação praticamente já encaminhada, beleza? Vou trazer as prováveis escalações do Flamengo e também do Corinthians para essa partida. Então, as equipes que devem entrar em campo, Santos, Rodinei, pelo lado Flamengo, Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Rodrigo Caia e Ayrton Lucas, Thiago Maia, João Gomes e Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Vitinho e Gabigol. O Flamengo vai ter desfalque de alguns jogadores. Deixa eu ver aqui, quem vai ter o desfalque do Flamengo? Não, o Flamengo não tem desfalques. O Flamengo não tem desfalques para a partida de hoje. O Flamengo está todo mundo disponível. Porém, porém, vai poupar alguns atletas. Como a gente pode ver nessa provável escalação que foi divulgada aí durante a semana, Davi Luiz não vai, o próprio Arrascaeta, o Flamengo vai abrir mão aí, vai abrir mão, não vai dar mais uma oportunidade para o Vitor Hugo entrar em campo, é Everton Ribeiro, Vitinho e Gabigol. Eu, particularmente, eu acho esse meio campo pouco criativo, né? Pouco criativo. Mas vamos ver no andamento da partida dentro de campo, saber qual vai ser a postura do Flamengo. Por outro lado, aí sim, o time do Corinthians vem com alguns desfalques, né? O Corinthians deve ir a campo com o Cássio, com o Cássio, o Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos, o Cantilho, do Queiroz e Juliano, Lucas Piton, Addison e Roger Guedes. Aonde que você acompanha esse jogo? Você acompanha esse jogo na Dali. Teremos transmissão ao vivo lá na Dali com o Júlio Miguel Neto e também com a Letícia, beleza? Vamos mudar o foco, vamos falar agora sobre o mercado da bola. O Flamengo se acerta com o Endel. É isso. O Endel é o novo jogador do clube de regatas do Flamengo, segundo o jornalista Thiago Asmar. O jogador que iniciou a carreira aí no Fluminense, depois passou por Portugal, foi vendido ao Sporting de Portugal por 7,5 milhões de euros. E depois das boas atuações, o volante foi adquirido pelo Zenit da Rússia, simplesmente por 20 milhões de euros. Muito dinheiro. Pelo time russo, o jogador fez 56 jogos, marcando 7 gols e 8 assistências. Inclusive, no último título do Zenit, foi anteontem, né? Ele marcou o gol. Ele marcou o gol. Então, conforme vinha apurando o Jonas Stelman, Júlio Miguel Neto, foi sacramentado ontem pelo jornalista Thiago Asmar. O Endel é o novo jogador do clube de regatas do Flamengo. Estamos apurando para saber quando ele chega aqui no Brasil e também qual a camisa que vai vestir o Endel. Lembrando que para essa fase da Taça Libertadores da América, o Flamengo pode inscrever apenas três nomes. E já temos em Cebolinha, Vidal e agora o Endel. Porém, mesmo com a chegada do Endel e com as saídas já confirmadas de Willian Arão e Andrés Pereira, o Flamengo vai para cima de outro volante. Um volante que o Flamengo já sonha há bastante tempo em contar. Trata-se do volante Wallace. Informação que foi dada ontem pelo jornalista Júlio Miguel Neto é de que o Flamengo aumentou a primeira proposta. O Flamengo fez uma primeira proposta para o Dinesi, que foi negada. O Flamengo faz uma contra-proposta, aumentando os valores e esticando a corda, que pode chegar em média a seis milhões de euros pelo volante Wallace. Os dirigentes rubro-negros estão firmes no mercado de transferência no meio do ano. Depois de fechar com o Arturo Vidal e praticamente sacramentar a contratação de Wendel, o rubro-negro mira o Wallace. Sonho antigo, que hoje joga na Udinese da Itália. O jogador foi pretendido em outras janelas pelo Flamengo, sendo que a negociação sempre esbarrava nos altos valores. Em 2022, o time carioca vê com bons olhos a contratação do atleta, tendo em vista que o clube perdeu o Ilharão agora nessa janela. E um pouco antes, por não renovar o contrato, por não adquirir em definitivo o Andréas Pereira. O Wallace é cria da base do Grêmio, beleza? Onde se destacou e acabou sendo vendido por seis milhões de euros ao Hamburgo da Alemanha. Ele por lá fez poucas partidas e depois foi emprestado pro Hanover. Voltou do empréstimo para o Hamburgo, quando foi vendido em definitivo para a equipe da Udinese da Itália. Nas suas redes sociais ontem, o jornalista Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que o Flamengo fez a contraproposta, aumentou os valores pela compra em definitivo do Wallace, volante da Udinese, e aguarda retorno do time italiano. O clube, que é o Flamengo, esticou a corda para seis milhões de euros por 80% do atleta. O jogador já comunicou o interesse e o desejo de jogar no clube de regatas do Flamengo. Uma informação que foi trazida primeiramente pelo jornalista Júlio Miguel Neto, porém, como o próprio jornalista diz na sua postagem, Flamengo e jogadores estão praticamente acertados, mas é necessário, é preciso primeiramente você comunicar, você negociar a liberação com o time de origem dele, que no caso é a Udinese da Itália, beleza? Torcedor do anarquibancada.com, você que está comigo aqui assistindo pelo portal anarquibancada.com, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, hoje tem Flamengo e Corinthians às 16 horas. Você que está comigo aqui no canal JSFLA, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço para todo mundo, tamo junto, bom domingo. Abraço, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.